Entre erros e acertos, idas e vindas, poucas tristezas e muitas alegrias, chegamos ao dia de hoje. Um dia que marca a celebração do nosso amor. Sempre leve, divertido e sincero. Duas palavras me vêm sempre à cabeça quando eu penso em tudo o que passamos e no que enxergo para o nosso futuro. Parceria e admiração. Nossa afinidade sempre existiu, desde o primeiro momento. Todos esses anos compartilhando opiniões, ideias, dúvidas e certezas, me dão a convicção de que posso e que vou contar com você por toda a vida. Em nosso dia a dia, tenho descoberto uma mulher forte, com muita sensibilidade e bom senso, para encarar as mais diversas situações. Alguém com a capacidade impressionante de responder com amor a tudo e a todos, qualquer que seja o momento. Você me tranquiliza e me acalma. Você é o meu farol. Indicando caminhos, iluminando minhas decisões, trazendo segurança e brilhando em meu horizonte. Hoje estou aqui para te dizer que é um privilégio, um sonho, acordar todos os dias e ver você do meu lado. Tenho muito orgulho em ter você comigo para encarar essa vida e todos os seus desafios. Obrigado por me mostrar o lado bom da vida e me fazer um homem melhor cada dia que passa. Espero conseguir corresponder à altura o bem que você me faz e que nossa parceria seja eterna. Te amo. Rafael, logo que nos conhecemos, quando passávamos longas manhãs conversando sobre assuntos impermináveis, eu tinha a impressão de que eu estava diante da pessoa mais engraçada e divertida do mundo. Mas, quando fomos nos conhecendo melhor, eu não só confirmei que você é a pessoa mais engraçada e mais divertida do mundo. Como eu pude conhecer um amigo leal e um companheiro incrível, paciente e muito amoroso. E aproveitando o que nosso amigo e celebrante falou sobre as formas de amar, um companheiro completo, porque você sabe amar de todas as formas. Todas essas formas. Eu sou muito feliz por ter você ao meu lado nessa jornada e tenho certeza que seremos muito felizes sempre pelo nosso companheirismo, cumplicidade, amizade, respeito, admiração mútua e sobretudo por nosso amor. Amo muito você! Amo muito bom! Amo muito bom! Amo muito bom! Running over the same old ground Have it down The same old fears Wish you were here The same old fears